Yuri Rivers pergunta a Tio Chico, passa a sua visão, você acha que realmente as motos irão baixar o preço a longo prazo? Não Yuri, não, não vão baixar, não vão baixar, a tendência é, porque assim, não adianta a gente olhar somente o fator, é o que eu bato aqui no canal, são as situações que eu sempre estou batendo aqui no canal, eu sou o único canal de moto hoje que fala de política, de economia, política partidária, economia e mercado, tá, eu não falo de partido A, partido B, mas política, política em si, política, e tudo isso que impacta na economia, no mercado, e eu faço análise de mercado não somente dizendo, é, a moto aumentou, não, eu digo, ó, aumentou, por quê? Porque, antes a gente tinha o problema do dólar, aí agora a gente não tem, antes era o problema do dólar e da nossa economia louca, agora a gente tem a economia louca, o dólar, a guerra que inflacionou o petróleo, ou seja, derivado de petróleo, nossas motos são feitas de derivados de petróleo, petróleo aumentou, derivado de petróleo aumentou, as rotas marítimas ficaram doidonas, porque aumentou o seguro, aumentou algumas coisas lá, também prejudicou, e também por causa da guerra, é a guerra, essa guerra aí, cara, a Rússia inventou, as commodities explodiram o preço das commodities, ficou tudo alto, então aumentou petróleo, aumentou aço, aumentou alumínio, então tudo aumentou, microchip também ficou, alguns insumos pra poder fazer os microchips ficaram mais caros, fazer microchip também, agora continuou com problema, porque a China tá com problema lá de lockdown, algumas fábricas que também fabricam, lá na China também fabrica microchip, tá gente, não é só em Taiwan não, algumas fábricas de microchip pararam, isso vai afetar o segundo semestre, então não é somente o dólar e a nossa economia, então você olhando isso, o impacto é de anos, cara, não é uma questão de um ano, seis meses, isso vai impactar aí muitos anos, pode botar cinco anos aí, a moto não vai baixar preço, a tendência é aumentar, pode ser que daqui a dois anos estabilize, pode ser, mas não garante nada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!